e aí gente eu tô aqui de volta o vídeo anterior de um bug mas eu tô fazendo esse vídeo aqui novo ele é totalmente novo e eu tô fazendo ele por acaso que deu errado o último vídeo e eu já vou começar perdendo né comecei perdendo eu vou voltando aqui gente o outro vídeo que eu tentei fazer deu errado então eu tô fazendo esse aqui ó ah nem é nem é nem não 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 ae cara deu bug ali ainda bem e eu não seja eliminado que eu não seja eliminado que eu não seja eliminado que eu não seja eliminado tão falado está na água isso 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 é claro vai 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 tava aí é é travessa trabalha trava todo mundo Arré e a cada todo mundo trava 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 todo mundo é trave tá na aqui Escape e pouco que prova que tá trava vai trava e tá tá é é todo mundo tava todo mundo tava e é assim que eu gosto A gente travando E eu ganhando A dancinha da vitória Dancinha da vitória Dancinha da vitória Dancinha da vitória Eu vou usar esse aqui, ó Esse aqui é a mais legal É o Paganastar Nossa, esse aqui é fortuna, né? Esse aqui é maragrela Essa aqui é a gorda Essa aqui é meio que normal No Hades como Nos costar um bom negócio, né? Vamos lá Vai, 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 gente Todo mundo travando aí Todo mundo travando aí Todo mundo travando Quero 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 todo mundo travando Pra eu ser o vencedor Minha técnica aqui A gente diretoce Em todas Aí nessa aqui A gente espera E vai Essa é a minha tática Que nunca deu errado Ou não, né? Ei, volta Só agora que você volta, né? É, é, é Trava, trava, trava Não Eu vou correr na... Vamos lá, gente Eu vou tentar de novo Vai lá Já começa com esse pulinho duplo maroto Vai, 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 vai Ó Eu vou pegar essa aqui de propósito Mas tem um motivo de eu pegar ela Eu saio na frente Meio que na frente, né? É fácil de travar aqui Mas... Com essa técnica Ninguém me passa, velho Não, é muito troll É muito troll 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 Esse jogo, velho Muito troll Muito troll Vocês estão vendo minha carinha aí embaixo Não é? Vocês estão vendo? Eu sei que é uma posição errada Eu vou trocar ela de lugar Pronto Ela tá aqui em cima agora Vai ser mais fácil Vocês viram Minha cara linda E maravilhosa aqui Eu tô na minha caminha Jogando aqui 4 minutos e 25, gente Eu ganhei No Opagano Star Tchau 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 Tchau, tchau. Fun Race, esse aqui é o Fun Race. Então, vamos voltar aqui. Esse aqui é o Run Race, vamos ver como é o mapa. Ótimo, vamos lá. Eu nem preciso ver o mapa direito. Vai, 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 vamos. Vamos, gente. Ótimo, já estou começando o lucro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O Tereleu e o OMG estão disputando aqui o negócio, como vocês podem ver. Eu sei que não está sendo da melhor qualidade o vídeo, mas vídeos futuros não serão assim. Eu tenho minhas próprias técnicas, vocês têm as suas próprias técnicas também, mas eu gosto de passar na frente e não enrolar nos vídeos, porque a gente tem pouco tempo e o nosso vídeo já está quase acabando. Eu vou ficar por aqui e te... Eu vou ficar por aqui. Eu vou ficar por aqui.